Oi gente, quer be? Oi gente, aqui é a Bibi Oi gente, aqui é a Bibi E aí pessoal, aqui é a Coelho Oi Eu sou a Bibi Meu Deus, mano Caraca galera, estamos em mais uma temporada de Batalha das Torres E temos novos participantes, tem o Maneiro, o Wolf, o Luiz e só né Não É isso aí, é isso aí O resto já participou Mas é isso galera, pra quem não conhece o Batalha das Torres Basicamente nós teremos 30 minutos aqui embaixo na superfície né Pra coletar qualquer item, qualquer item mesmo E também temos Lucky Blocks, 16 Lucky Blocks pra cada um E quando dá esses 30 minutos aqui embaixo, tem que subir para as Torres Cada time tem suas Torres, cada time tem duas pessoas, certo? Bom galera, o time que não estiver nos 30 minutos lá em cima da Torre, perde ok? Quando estiver lá em cima da Torre, temos o último episódio E aí o time que sobreviver por último, vence, tranquilo? Então é isso aí Quando você falou o último nos últimos 2 minutos É Não ferra né Luiz, meu Deus cara Tô tentando disfarçar aqui que eu dei umas gaguejada monstra Mas ok Mas gaguejada Você disse em gague? Gaguejada Beleza galera Então vai ser, os times serão os seguintes Eu, Luiz Tipo Contra Poki e Wolf Coelha e Mateus E Bros e Maneiro, beleza? Grande Maneiro Grande Maneiro Ok galera, então a gente vai separar as causas E nós já voltamos Beleza galera, já tá valendo aqui Eu tô aqui com o Luiz Peixe né Não O que que é pra fazer aqui? Eu não conheço nada, me explica Vem cá A gente tem meia hora pra poder pegar todos os itens que conseguir aqui na superfície Ou seja, sem ser em cima da torre, tá Luiz? Só pra deixar claro E bom, a gente tem os 16 Lucky Blocks Que a gente pode abrir Pode pegar o que quiser Menos Lucky Item e Capiroto E aí depois que der os 30 minutos tem que subir E o time que sobreviver lá em cima das torres por último vence Se cair na água pode subir de volta e tal É bem fácil Entendi sim Devo ter entendido sim Tá bom, isso Eu vou aprender jogando então É lógico que eu vou ganhar esse rolê de primeira né Porque eu fui eu A gente vai ganhar mano Nossa Vamos lá um couro nele Sabe o que eu nunca ganhei? Sério? Então posso botar de dia? Já tá de dia? Ah tá, tá Pode colocar Tá, eu já vou entrar nessa caverninha aqui Pra gente já pegar os irons E mano, a gente tem que dar muita sorte de pegar a Dima no Lucky Block Se pegar a Dima, aí já era Ah, tá beleza Eu sabia que eu sou o mestre de conseguir diamante Ah é? Você lembra da última vez que a gente gravou junto, Luiz? Nossa, choveu diamante É mesmo? Porque a Bibi é OP Bibi não dá nada Eu sou OP, mano Eu já vou abrir um Lucky Block aqui porque eu sou desses, né? Vai, vai abrir Nossa, a galera já tá abrindo ali Ó, uma picareta de diamante Sério mesmo? Aham Boa, boa, Luiz Pega aqui pro C, já Aqui, ó Legal Aqui Cadê você? Aí, boa Eu tenho um Creeper aqui, meu Deus Ih, tá com Keep Inventory Coloca a Keep Inventory aí, Luiz Uuuu Uuuu Tem que fazer uma base lá em cima? Ah, tem que fazer pra se proteger, né? Ah, vai Não tem sentido Ah Eita, tem um slime aqui, mano Só slime Ele me deu um tapinha E ficou de noite Eu não tô gostando disso aqui, não Eu fico meio triste Ah, mano Morri pra um raio Que droga Posso matar o Pock? Hã? Posso já matar o Pock? Não, não precisa nem isso O Pock já morre sozinho Olha isso Ele não morreu Você morreu Nossa, Luiz Isso é muito ruim, mano E eu não morri não? Meu Deus Vamos lá Lucky Pig Olha, tem um bloco de Dilma aqui Bloquinho de Dilma? Bloquinho de Dilma E ainda tem um monte de balde com água e lava Boa, isso vai ser ótimo Vamos lá Deixa eu pegar também o bloco de ouro Porque se a gente achar a maçã Dá pra fazer aquelas maçãzona também Vamos lá O rolezão aqui caiu Deixa eu entrar de volta Entra aí, entra aí Vamos lá Tá, essa caverna não tem nada, cara A gente vai ter que procurar outra caverna, Luiz Ah, outra caverna? Outra caverna Ah, vamos lá Será que a gente pode fazer? Eu vou te ensinar uma estratégia, tá bom, Bibi? Hum Só porque é da Bibi Calma, deixa eu só matar o garotinho É da Bibi É da Bibi Essa música é o mito, né? O mito Vamos lá Vamos, Luiz Dá TP aqui em mim Estou procurando Pode, pode dar Aqui Eita, achei uma caverna gigante aqui Eu não sei se é muito grande Mas a entrada dela é Ó, sabe o que? Eu vou te ensinar uma técnica, tá? Ó, olha pra mim Tá olhando? Hum Você vem aqui nesse bloco Esse aqui Cava pra baixo Vai, vai, vai Vai até lá na bedrock Cavando pra baixo Tá Confia em mim Porque o negócio aqui O negócio aqui é violento Luiz Tem umas Uns carvões aí fora Não tem? Dei Então pega aí, pega aí Quem tinha que precisar Não dei não Tava zoando Tá, tem sim, achei Boa Tá, tô quase chegando No bedrock aqui, Luiz E nada Você não tá ouvindo Nenhum barulhinho Tipo de caverna perto? Nada Sério? Aham Achei Aprendeu, né? Meu Deus, Luiz Aprendeu, né? Tá, caraca Já tem fé aqui Já tem tudo Eu sou muito bom Nesse rolê, Nelson Foi útil, foi útil Ó, a estratégia é assim Quando você tem uma caverna Bem certinho embaixo da caverna Tem outra caverna É sério? Porque o sistema do Minecraft Ele é feito em rodelas Tipo em voltinhas O sistema de caverna Por isso Caraca, eu não sabia disso não Eu também não Eu acabei de chutar isso Boa, boa Vamos lá Caraca, tem muito iron aqui, Luiz Muito iron Só que eu preciso de luz aqui Porque eu tô cega Eu tô levando o Zairinho Tô levando o Zairinho Boa Mas eu não tô com o Zairinho aqui, não Tô zoando E carvão, você tem? Eu tenho Boa, boa Não, muito, mas nós temos Caraca, tem lava aqui Imagina a gente contra a Dima É lógico Eu tô com uma picaretinha de ferro já aqui Caraca, mano Tem muita lava Muito capaz de a gente contra a Dima aqui Deixa eu ver Boa Aí Nada por enquanto Já foi melhor, hein, caverninha Por que você foi pra esquerda? Mano, dá TP Ah, vou iluminar o rolê Já tô vendo teu nome aqui Eu não uso TP aqui É que é violento Ah, boa, Luiz Boa Caraca, eu vou atravessar o O bagulho de lava Pra poder pegar um iron Você não vai atrás daquele airinho ali, né? Vou Não tem outro? Oi, Bibi Luiz Oi, Luiz Vamos fazer o seguinte Vai ali no outro canto da caverna E começa a abrir Lucky Block Começa Lucky Block? Sim, sim Porque aí a gente nem precisa ir atrás de Dima Se a gente pegar tipo um monte Ok Se a gente pegar um full iron, sei lá Eu tenho muito Obsidian Boa, boa Caraca Obsidian? Enderpeel Enderpeel, peguei Enderpeel Obsidian vai ser ótimo Se a gente achar Dima Dá pra gente fazer uma mesa de encantamento E aí, nossa Encantado é GG Peguei um Lucky Potion aqui Tá Lucky Potion não pode usar Não pode usar Ah, tô bem triste Vamos lá Caraca, aqui tem bastante ouro, velho E eu tô pegando pedra pra caramba também Vai ajudar pra caramba Vamos lá Ah, não Massa Massa dourada Diamante Boa Boa, Luiz Pode massa dourada? Massa dourada normal vale Só não vale do capiroto Ok Tem quatro normal E duas capirotos Só que eu já joguei fora Boa Aê Caraca, peguei um monte de Iron aqui Vamos lá Deixa eu ver se tem mais nessa caverna Não, termina aqui Ok Luiz, você pegou bastante coisa? Ah, até que bastantinha Beleza Vamos lá Peguei um bolho aqui também com nós Pegou um bolo? Boa, Luiz Caraca, ó Você tem maçã? Ah, maçã Só encantada já Tá Tá, tá, tá Vamos lá Caraca, o bom, Luiz É que você spawnou um poço E tem um monte de bloco de ferro embaixo Sim, eu tenho treze diamantes Aqui, ó É mais diamante Só que, tipo, tá do lado do Ô, Bibi Eu acho que quando nós jogamos juntos Os diamantes aparecem Fala pra você Não é possível, mano Da outra vez pegou muito diamante Muito Tô com 22 diamantes aqui já Meu Deus Calma, lava Sai daqui, lava Ah, é da Bibi Boa Caraca, 22 diamantes é muito, velho Eu nem comecei a abrir meus Lucky Blocks ainda Ok Caraca, eu peguei todos os blocos de Iron, Luiz Tamo GG Não precisa mais nada É só pegar agora Terminar de abrir os Lucky Blocks E aí ser feliz pro resto da vida Vamos lá Não é porque só pra ser feliz Só se for comigo Ah, claro Vamos lá Ô, caraca Eu spawno um cavalo aqui, velho Grande cavalão Ah, mais Lucky Pochel Eu já ganhei umas 10 Lucky Pochel Quando pode Lucky Pochel Eu nunca ganho Caraca, peguei até um poço aqui Vamos ver o que o poço spawn Ei, o poço Já foi melhor Ai Ai, calma Nossa, se explodisse Eu ia ficar muito brava Calma, explodiu o poço? Não, foi pro outro lado Olha que legal Boa Veio diamante, Luiz Meu Deus Não é possível, Luiz Não é possível Acho que nós temos um ímã Desse de mamante Vou falar pra você, viu Peguei 27 diamantes, Luiz Jesus Eu tenho 22 Ó, mais um poço Tomara que ele exploda Ó, pegamos chorro Mais diamante, Luiz Pelo amor de Deus A gente tá full de irmãs Queria falar não A gente tá full tudo aqui Não é possível Agora a gente precisa de poção Poção ia ser muito bom Mais um poço Não é possível Não é possível Mais diamante Mano Três poços seguidos Galera Um pack de diamante Eu tenho, Luiz Uma mesa de encantamento Nossa, Luiz Tamo feito Tamo feito, sério Tamo muito feito agora Ó, eu só acho que a gente já ganhou Esse rolê aqui, ó Não fez Mano, já tá ganho esse jogo A gente só vai perder Se eles tiverem tipo Muito O pé Que é muito possível Vamos lá Mais lucky block Deixa eu ver Ah, não Não, não posso morrer agora, não Mas já Mentira Meu Deus Não é possível Isso daqui é muito fácil pra gente, Luiz Não dá, não É mesmo Não tem como, não Acho que a gente é um absurdo nesse rolê aqui Queria falar não Não é possível Calma, vamos lá Eita Eu tô com um pack de diamante aqui Caraca Luiz, se a gente conseguir pegar muita maçã Vai ser GG Porque eu tô com muito ouro aqui Bibi Hã Arquiflecha Arquiflecha? Nossa Nossa Agora sim Agora eu gostei Caraca Galera, a gente precisa de poção Se a gente conseguir Ah, não Droga Deixa eu dar TP Ah, não Vou morrer Aí eu já dou TP pra você Você é uma jamantinha também Vamos combinar, né, Bianca? Ai, vamos Tá bom, Luiz Peixe Vamos lá Falta 3 Abre 3 aqui Blocks Opa, ovo Mas não vai dar em nada Nossa Poção, mano Não acredito Nossa Não acredito Eu acho que a gente tá meio Meio OP Só acho Meio hackeado aqui no rolê Porque é muito OP A gente tá muito OP Muito OP Eu não tenho Vamos pra outro lugar Pra gente organizar Porque é muito bagunçado Caraca, eu peguei muita maçã, Luiz Sério? Juro Não é possível Não é possível Isso aqui tá bichado pra gente ganhar Ah Quero pegar o obsidian O obsidian vai ser Eu morri Você morreu? Poxa vida, Luiz Luiz, a gente precisa de... Eu não tenho tempo errado aqui no bronze Não, né? Sério? Você deu tempo... Deu tempo no bros, mano? Quem é o bros? Eu não gosto do bros Não deu... Tá, eita Eu tô quebrando o bagulho com uma pareta de pedra E nem percebi Ok, vamos lá Tá, vamos sair daqui, Luiz Tá muita bagunça aqui Eu não tô gostando Vamos vir pra cá, então Aqui tá bonitinho Caraca, aqui tem ouro Mais ouro Não, eu não preciso de ouro, velho Já tem ouro A gente já pode começar a organizar nossas coisas Vai, Bianca, vai Sim, vamos lá Você tem madeira? Tenho, bastante Vou te dar metade das minhas Beleza Beleza Boa, boa, Luiz Vou fazer uma crafting table aqui E coloca encantement table já, Luiz Encantement table Encantement table Encantement table Encantement table Encantement table Tem um H ali, ou sua jamantinha Não, não, não É porque tem um H que tem que ser Tem que falar um H Não, não, não Não quero saber Olha, Luiz Já vou fazer nossos dois full dimas aqui Nossa A gente tá muito Não tem nem como Tô, Luiz Não, não Isso é um absurdo Obrigado Caraca, eu nunca pego dimas nesse minigame Não sei nem como a gente tá pegando agora Ah, porque tá comigo, né Tá com peixe, tá com Deus Tá com peixe, tá com diamante, né Aí Pega aí Agora só falta botinha Caraca, ainda vai sobrar, mano Vai sobrar pra caramba E ainda você tem ainda, né Nossa, eu tenho ainda um pack aqui Nossa, eu achei que você tinha jogado diamante fora, Luiz Eu ia te bater, mano Ok Eu queria jogar diamante fora? Nem sei o que é isso Para, Luiz Nem sei o que é isso Luiz tá jogando mesmo Aí depois falta a culpa é sua Não, a culpa é sua, a culpa é sua É da Bibi É da Bibi Caraca, tem muita poção de velocidade aqui Dando instantâneo e vida instantânea Tá, eu tenho seis maçãs douradas aqui Você tem alguma maçã, tipo, crua, assim? Não, eu tenho só quatro já encantada Tá Então beleza Você já fez sua espada, né? Já tô com um sharpness até Beleza Luiz, a gente vai Vou fazer um machado de Dima também Para poder pegar mais madeira Que a gente vai precisar de muita para subir E, mano Eu tenho muita pedra também Vai ser útil E, mano A gente pegou Iron pra caramba Pra nada Porque a gente já tá full Dima É, mano A gente já tá full Dima Tem nem como Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio Dessa Não sei qual o número da temporada é Deve ser a quarta, mais ou menos Não, vai ser a primeira Porque tá comigo, né? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Luiz E de todo mundo Que vai estar na descrição É isso aí Um beijão pra vocês E valeu Baixão, 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 baixão E valeu E valeu